Estamos de volta no Antenados na Geral falando sobre solidão. O que é solidão? Você acha que você pode ir na igreja estando na sua casa? Numa tela de um computador, de um celular? Será que eu posso ouvir? Pode, acho interessante. Quantas pessoas têm testemunho de aceitar Jesus assistindo televisão? Só que isso, assistir em casa um culto, uma pregação, isso vai suprir a minha necessidade de estar em comunhão dentro de uma comunidade. Santa Ceia fala muito de comunhão, de contato direto. É concebível, pastor, para o senhor, uma Santa Ceia digital? Querido, eu acho que eu sou meio velho. Eu acho que o grande problema que nós estamos vendo, assim, você vai a um restaurante hoje, você vê um grupo de 5, 10 amigos, todos eles no WhatsApp, tá? E, às vezes, o cara a cara não é muito jeito. Eu tenho sentido muita necessidade, eu sou meio sentir o cheiro, sabe? Tocar, eu gosto de tocar, eu gosto de conversar. Eu acho legal a gente chegar assim, falar cara a cara e mostrar. Você falava a questão do acolhimento. O acolhimento é legal. Eu uso internet, Facebook, todas as ferramentas possíveis. Inclusive, meus adolescentes sabem muito bem que eu controlo o WhatsApp deles e tal, né? Tem que passar, eu tenho que estar no grupo de todos eles, né? Senão, depois tem que se explicar comigo. Mas, o problema maior não é esse. É que quando o meu adolescente passa, eu dou um cascudo nele, assim, de carinho, né? Daqueles cascudos, abraço, chamo as meninas de feias. Vocês são muito feias. E eu procuro ser aquele pastor que está próximo a eles, que sei os problemas dele. Aí você vai falar assim, tá, mas a sua igreja com mil membros, dois mil membros, tem essa condição? Não teria. Mas aí, justamente, você precisa de uma liderança que pense igual a você. O pastor Nery falou muito bem a respeito dos grupos pequenos. Mas os grupos pequenos têm que se explicar com o pastor principal. Tem que estar lá, você tem que conversar, tem que explicar. E as pessoas têm que sentir que elas são exclusivas, sabe? Que ela é necessária, ela é... Olha no olho, no olho. Porque hoje em dia, nós estamos com tanta tecnologia, tanta tecnologia, que dois terços das pessoas que estão se suicidando, são porque se sentem só. Você sabe, você lembra daquele exemplo do... Daquele do Charlie Brown Jr., né? Aquele cantor, né? Caramba. Que ele... Poxa, milhões e milhões de pessoas... Canta a música do cara, conhece, vai pro show. E o cantão, conhece, vai pro show dele. E ele morreu, deixou um bilhete dizendo que ele estava se matando, porque ele se sentia só. E a cantora que morreu na banheira, e a filha também, não é? O Whitney Houston e a filha mesmo. E a filha, exatamente, do mesmo jeito. Olha que coisa terrível. Essa é a questão da depressão, né? A questão da... Depressão da solidão que traz... Hoje, um dos maiores maus que a gente está vendo, o tempo todo, os consultórios estão lotados. É a questão da depressão. As pessoas estão deprimidas. O que que é isso? As suas expectativas estão sendo banidas. As pessoas estão querendo olhar no olho, estão querendo tocar. Isso é importante? Poxa, isso aí é sensacional, né? Mas eu, sei lá, eu acho que a ceia... O legal é a da ceia, é você estar junto, sabe? É tal. Eu participei de uma ceia nos Estados Unidos, achei sensacional aquele negócio, né? Eu nunca tinha visto, né? Aquele cálice, que já veio o cálice e o pão junto ali, né? Pra mim, é descartável. É descartável, tudo legal. Poxa, bacana. Mas, ainda lembro daquela ceia, aí já é a idade, os cabelos brancos, né? Quando o pastor partia o pão com a mão, literalmente, né? Partia e servia um a um, olhando no olho. Porque aquilo ali faz você único. Mas não no cálice. Tinha um cálice antes, né? Não, não, tinha, 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 tinha. Quando era ceia, o cara ia pro primeiro banco, na primeira filha pra ser o primeiro. Porque chegava a noite, me era só a babinha. Não, mas sabe o que é? É porque Deus te trata como único, né? É verdade, verdade. Você é impressão digital, você é único. E as pessoas têm essa necessidade de sentirem únicas. Por isso, é que quando elas não se sentem únicas, elas se sentem só no meio de uma grande multidão. Ô André, nem sempre a solidão traz o aspecto da depressão. Tem pessoas que optam em ficarem sozinhas. Tem pessoas que... São bem resolvidos com isso também. É, não tem problema nenhum. Não tem problema até necessário, em certos casos. Porque outro dia eu vi um mensageiro, algo que eu vi, que ele falou que Jesus teve depressão quando Jesus estava no Getsemane. Quando Jesus, ele fica sozinho, ali, quando ele entra naquela angústia, né? Que acontece aquele fenômeno do, né? De ele suar sangue. E ele falou que Jesus teve depressão. Eu discordo. Porque depressão... Por exemplo, Elias teve depressão. Jó teve depressão. Porque um dos aspectos da depressão é não querer mais viver. O depressivo, ele pede a morte. Pede a morte. Jesus não pediu a morte. Não é sempre também, não. Não. Tem casos que não. Não, tudo bem. Mas um dos maiores aspectos... O que é a depressão? É a vontade de não mais querer viver. Eu já tratei pessoas com depressão de ficar deitada na cama, criar escarie. Ela não querer acordar, só dormir, não querer comer, não querer escovar os dentes. Uma depressão profunda, crônica. Eu acho que a depressão pode levar à morte, mas não necessariamente a pessoa tem vontade de morrer. Ela tem uma tristeza profunda. Ela pode até morrer, mas não. A depressão, ela vai muito mais além do que só querer a morte. Mas um dos aspectos, não estou dizendo que é o único aspecto, um dos aspectos depressivos é querer morrer. Pode ser que existam outras vertentes dentro do princípio da depressão. Mas quando esse pregador, ele fez o comentário que Jesus, ele quis justificar uma pessoa que estava com depressão, e ele falou, olha, mas Jesus também teve depressão. Não, Jesus não teve depressão. Ele optou naquele momento de ficar sozinho, ele se afastou ali, porque Jesus não pediu a morte, né? Ele falou, afaste, pelo contrário, ele falou, se possível for, afasta de mim esse cálice. Então, não é, não podemos, eu vi um psicólogo, aliás, foi um psicólogo que fez essa avaliação de Jesus Cristo, e eu falei, discordo, nunca que Jesus Cristo, primeiro que a depressão é uma enfermidade, e nunca que Jesus, que era, né, é o princípio, é o alfa, é o ômega, e nele tem todos os atributos, todo o poder, poderia ter um sentimento doentio, uma doença psicossomática. Então, eu falei, não, Jesus não teve depressão. E tem pessoas que querem viver sozinha e que não tem depressão, estão muito bem resolvidos, como disse o André. Eu só discordo, porque você vê, no texto bíblico mesmo, fala que Jesus se angustiou até a morte, né? Ele sentiu uma dor muito profunda. E o princípio que explica isso aí, que o ato de suar sangue, Jesus não suou sangue. O que foi o quê? O rompimento dos capilares que estão bem superficiais. Quando você tem uma angústia muito forte, é um quadro que existe dentro da depressão. Quando um quadro clínico comprovado, que quando a angústia é muito grande, você está passando por uma situação de grande tribulação, você está naquela situação da pressão terrível, você rompe os seus vasos cutâneos, né? Esses mais periféricos. E automaticamente começa a sair sangue. Mas aquela ali foi... Isso aí, quando a pessoa já chega no estágio terminal, uma situação tremenda. E Jesus, a palavra do Senhor, diz que ele se angustiou terrivelmente. Por isso ele passou aquela situação. Então, foi uma forma de depressão branda. Mas foi. Não é que ele fosse depressivo, que ele estivesse doente. Pontual. É que a angústia foi tanto grande. Mas você tem que falar muito cuidado de dizer que Jesus teve depressão. Sim, sim. Nós não podemos pegar e jogar isso no geral. Jesus estava doente. Jesus não estava doente. A angústia eu tenho. Ele estava passando por uma situação muito diferente. Tem que ter cuidado também, senão você vai tirar as características do Jesus homem. Não, não. É como homem, ele passou por aquela situação, né? Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Agora uma coisa, André. A gente começou o bloco falando dessa atualidade virtual, até ceia virtual, comentamos aqui. Aí eu me lembrei... De um ajuntamento virtual de longe. De um ajuntamento onde as pessoas estão todas distantes, mas se vendo no telão. Eu tenho em casa gravado um vídeo. Acho que não é do seu tempo, mas acho que o pastor Paulo pegou e o pastor Silas também. Vila César, não tem que assistir aqui. Ele era criança. No Vila César não teve um quadro. César Street, eu vi em inglês até. E eu tenho gravado, onde um dos bonequinhos chega lá e o outro está triste, cabisbaixo, meio depressivo. E aí ele traz uma bola e dá para ele. Ele diz, não quero bola. Aí ele diz, poxa. Aí ele vai lá e traz um carrinho. Aí dá um carrinho para ele. Ele diz, eu não quero carrinho. Aí ele diz, poxa vida. Aí ele vai lá e traz outro brinquedo. e ele não aceita nada daquilo. Aí o bonequinho fala para ele, poxa, eu não posso fazer nada para você. Você está triste. Vou fazer o seguinte, me dá um abraço. Aí abraça ele. E quando abraça ele, ele diz... Aí ele levanta e diz, poxa, eu estou me sentindo muito melhor. É o Garibaldo. É o Garibaldo. Me dá outro. Aí ele dá outro abraço. Ele diz, então é de graça. Toma mais um. E toma mais cinco, seis abraços. E ele descobre que o que ele precisava era de um abraço. Então, queridos irmãos e telespectadores, queridos pastores, nada substitui a coinonia, nada substitui um abraço. Nem o joinha do WhatsApp. Nem o joinha do WhatsApp. É que a gente manda para o crente. Nada substitui. É que nem a mãozinha. É o cheiro. É você puxar assim, dar um beijo na testa. Essa é a comunhão. Já tive alguns pastores que era assim. Ele te puxava, trazia para ele e dava uma batidinha assim no coração. Olha, nada substitui isso. Eu acho que é válido como uma ferramenta de evangelização aonde não é possível o contato físico. Não podemos excluir... O apóstolo Paulo, se ele estivesse vivo hoje, acho que ele usava todos esses meses. Estimula pessoas que já têm tendências a serem solitárias, de sair da coinonia e ficar nessa ferramenta. Entende? É, pode amar até o segundo. Porque a gente para para pensar. A igreja, eu acho fantástico, é uma instituição, e existem algumas também na sociedade fora da igreja, mas ela é uma instituição, além de espiritual, agregada. Alegadora de pessoas. Por exemplo, a gente pode entender, colégio, porque você se ajunta para um objetivo em comum. O que eu acho bonito da igreja é que a igreja promove, talvez o colégio não faça... O que o colégio promove? O ensino, a educação. A igreja promove essa coinonia entre as pessoas. Muitas pessoas podem até falar mal, mas tem muitos pastores que chegam no culto, a primeira coisa é, olha para o irmão do tal lado, dá um abraço nele. Aperta, mas fala que ele está bonito. E tem pessoas que vão para... Eu já conheci pessoas que foram para a igreja e falaram, André, eu não fui para ouvir pregação, eu não fui para ver o jeito de cantar, eu fui para ver alguém olhar para mim e falar, você está bonito hoje. Esse momento, olha para ele do lado e fala, que bom que você está aqui. André, eu fui para a igreja porque eu sei que o pastor faz muito isso e isso que me faz sentir bem. Não é o que ele prega. Olha que loucura. Olha, hoje existem pessoas que são tão carentes de uma palavra, só de você olhar, poxa, que bom que você está aqui. E, por mais que seja algo automático, que o pastor mande falar para o direito e esquerda, isso cura muito a alma de gente. Eu vou falar um testemunho rapidamente, eu fiz uma vigília na igreja e um centro de recuperação mandou o grupo deles, foram 50 homens do centro de recuperação. E dentro desses 50 homens tinha um senhor mais ou menos de uns 60, 65 anos. E no meio da vigília, na madrugada, pelo Espírito de Deus, eu senti, eu falei assim, eu queria pedir à igreja que toda a igreja fosse abraçar esses 50 pessoas que estão no centro de recuperação. E o engraçado é que as jovens, que às vezes jovem e adolescente é um pouquinho preconceituoso, as jovens foram com o coração e abraçaram alguns meninos de 18 anos, e algumas abraçaram esse senhor, e abraçaram ele, e ele começou a chorar, 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 e eu perguntei para ele, falei, por que o senhor está chorando? Ele falou, pastor, sabe quanto tempo que eu não ganho um abraço? Desde que eu saí da minha casa, desde que o álcool consumiu a minha família, consumiu a minha vida, tem 5 anos que eu não sei o que é que é um abraço, e hoje o senhor me fez a pessoa mais feliz do mundo, quando o senhor me pediu para essas pessoas me abraçarem, e ele começou a chorar 5 anos sem ser abraçado. 5 anos ouvindo pregação, gente cantando, mas nunca mais gostado. E precisava de um abraço, de um abraço. Tem gente que tem 3 amigos no Facebook, mas não tem um abraço. Tem gente que tem 3 milhões de amigos, mas não tem um abraço. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou querer ouvir algumas confissões dos pastores. Vocês são casados, tem famílias, igrejas que amam vocês. Mas o aspecto do chamado pastoral, às vezes passa incompreendido pela família e pela membresia. Vocês em algum momento da vida pastoral já se sentiram, caramba, será que eu estou sozinho aqui? Parece que eu falo aqui, as pessoas não entendem. Vocês já se sentiram sozinhos dentro daquilo que Deus chamou vocês para fazer? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Atenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.